Oi, eu sou Miriam Belchior, ministra do Planejamento da presidenta Dilma Rousseff. E eu estou aqui com a Margarida, que é a candidata a prefeita do PT aí em Juiz de Fora. Você sabe bem como o Brasil mudou com o governo do presidente Lula e continua mudando com o governo da presidenta Dilma Rousseff. A Margarida vai fazer a diferença aí em Juiz de Fora. Você sabe que está precisando mudar o governo de Juiz de Fora. E esse olhar feminino, assim como da nossa presidenta, além de mineiro feminino, vai fazer diferença em Juiz de Fora. Porque agora é a vez de todos. Você sabe onde o PT governa, dá certo. Vote Margarida, vote 13, prefeita de Juiz de Fora. Tchau. 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 Tchau.